Bom dia, bom dia, ouvintes da BBC. Realmente, estamos saindo agora da reunião. A CISC, como eu sempre aproveito para dizer, ela apoia o debate democrático para essa discussão do horário do comércio. Não é ela quem comanda, ela não tem competência, isso é o sim comércio. Mas agora estamos saindo aqui com uma proposta para levar para o sindicato e os comerciados para se discutir e tentar aprovação. Essa aprovação depende agora do sindicato dos comerciados, mas os comerciantes já meio que definiram aí as datas também que abrirão em guias especiais e também as propostas que foram expostas nessa reunião. É, mas é exatamente o que você está comentando. Agora nós vamos levar essa proposta para o sindicato dos comerciados, vamos discutir com ele e chegar aí a uma conclusão para o horário que vai vigorar ainda de novembro. Até novembro de 2014. E as expectativas para o Natal, como que estão? Bastante boa. Estamos pretendendo fazer o Natal diferenciado, de muita luz, premiação. Acabamos de receber da Caixa Econômica Federal autorização para promover o sorteio dos carros, das motos. Então a gente acha que vai conseguir atrair um público bastante grande do consumidor e, como sempre, o nosso comércio com certeza vai estar preparado com preços e produtos para atender esse consumidor, inclusive do nosso antigo. Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web